Oiê, amores da minha vida! Mais um vlogzinho aqui no canal. Hoje eu começo de um jeito um pouco diferente do que eu estou acostumada. Inclusive, todos os meus vlogs agora vão começar de jeitos, né? Que eu não estou acostumada, porém, um dia estarei acostumada. Enfim, se você não sabe ainda, se você começou a me acompanhar agora, prazer, seja bem-vindo. E eu me mudei essa semana. Tô morando sozinha, sim, saí da casa dos papis. Hoje é sexta-feira. Eu tenho que correr porque eu cheguei aqui no mercado, e são nove horas. Acabei de sair da aula, da faculdade. Pra quem não sabe, eu faço publicidade, propaganda e estudo à noite. E parei aqui no mercado, que é do ladinho de casa, pra comprar café, porque amanhã eu quero acordar, ter café gostosinho. E eu não tenho fogão, não tenho geladeira, não tenho nada ainda, praticamente. Então, assim, eu vou comprar alguma coisa pra comer que eu não precise armazenar, sabe? Que eu consiga comer agora, porque eu estou com fome. Vou trazer vocês dessa saga aí de mercado, de compra de coisa, de tudo. E hoje eu vou sair com as minhas amigas. Então, por isso que eu falei que eu tenho que correr, mesmo porque eu acho que o mercado já vai fechar, não sei. Que horas que fecha de sexta. Estou um pouco perdida nessas coisas. Sim, Boris. Sim, Boris. Eu tenho sérios problemas com coisa, tipo, rosê, dourado. Olha o liquidificador que eu achei, eu já estou louca pra comprar. 129 reais. Deus é mais. Tem uma coisa que eu me capo de medo é isso aqui, gente. Eu não faço a menor ideia, é como se eu use uma panela de pressão. Quem quiser, comentando aqui embaixo, eu vou estar aceitando. Eu acho que eu vou levar um trem desse aqui, que é um... São talheres, tá R$14,90, porque, tipo assim, eu não tenho nenhum. Deve ser uma porcaria, né? Mas eu vou levar. Eu preciso muito de uma geladeira. Vocês querem me indicar também, geladeiras? Eu estou super aceitando. Mais baratinha. Gente, rosa ou verde água? Verde água. Verde água. Meu negócio de café é verde água, então vai se crescendo verde água. Eu tenho muito na minha casa. Menino do céu, eu quero um espelho. Eu tenho muito na minha casa. O que eu tenho muito na minha casa? Muito nada, né? Muito vazio, no caso. Mas eu vejo esses trem em tudo, eu quero comprar tudo, porque eu acho que vou precisar de tudo, entendeu? Ah, tá, eu tenho muita garrafinha, porque eu sou muito viciada em garrafa, em copo. Então isso eu tenho muito. Copo não de vidro, copo... Aquele tipo Starbucks, sabe? Olha esse quadro, gente, amei. Aquele ali, amei. Isso aqui eu preciso, mas eu acho que dá pra achar mais barato, né? Tipo, lojinha de R$1,00, assim. Porque esse eu tô achando muito caro, eu queria um trem desse também. Mas, ó, R$30,50 tá? Tipo, muito caro. Quero achar... Oh, my Jesus. Deus é mais. Eu já tenho tapete de bem-vindo, mas esses aqui eu amei. Não tem luxo, mas tem Wi-Fi. Welcome home. Gente, eu amei esse welcome home. Ai, abacaxi. Tenho um sério problema. Gente, eu tinha que estar me arrumando, comprando comida, e eu tô fazendo o quê? Comprando coisa de casa. Achei um de cactos. Amei. Ai, eu não vou gastar dinheiro com isso, né? Tapete que eu vou pisar. Isso eu vou levar porque eu tô precisando. Pra apoiar minha TV, ó. R$12,90. Porque no momento é isso que a gente tá tendo. Eu não recomendo... Aliás, eu nem vou levar esse meu, acho que eu não vou ter como fazer. Não é o quê? Não está tendo fogão. Mas esse aqui eu vou pegar com a garrafa elétrica e vou ferver água e colocar aqui dentro. Mas assim... Sabe a sensação de que não vai dar certo? Vou tentar, mas assim, não comam isso, tá, gente? Aqui no caso não tá tendo mesmo outra opção. Vou pegar um docinho, porque eu mereço. Vai morar sozinha e você vê que o negócio tá acabando no bolso. Você pensa 30 vezes antes de pegar. Já desisti. Mas eu queria ganhar um docinho dele. Minha maior felicidade. Vou levar um packzinho de Nesquik que eu amo. Quente, né? Mas... Aquele clichê real de que vai se acostumando. Seja que é fácil, que é barato. Gente, aquele cocôzinho que eu comprei, deu quase R$90,00. Tá, bebê? Quase R$90,00. Uma sacolinha. E esse banquinho que eu vou apoiar a minha TV. Vocês vão entender depois o que eu vou fazer. Minha casa tá um caos. Caos, caos. Olha o estado disso aqui. Isso aqui não tá nem metade das minhas coisas. Mentira, tá metade sim. E aí eu vou pôr o banquinho aqui, ó. Pra vocês entenderem. Por que de eu ter comprado o banquinho? Pera aí. Um é mais alto que o outro. Parabéns. Ai, meu corpo tá solto, gente. Chocada. Cancela. Eu achei que o pezinho tava parafusado, mas ele tá desparafusado. Enfim. Ó, que eu falei que eu tenho xícara e eu tenho muito copo. Desses assim, sabe? Porque eu sempre fui muito viciada. Então isso é o que não me falta. Agora eu vou aquecer água nesse trem aqui, enquanto eu me arrumo, pra poder comer meu cup noodles. De novo, não comam isso, não comprem isso. Comprei porque realmente... Não ia rolar, pedi alguma coisa pra comer agora. Eu nem sei usar isso, eu roubei lá da minha casa. Ficou azul. Vou comer o de cheddar. Comprinhas. Isso aqui, que foi 14 reais. Vai ser útil. Achei que era pior, sinceramente. Veio bastante. Amor da minha vida, café. Guardanapo. Prato descartável, mais cup noodles. Isso aqui que eu gosto de usar pra lavar calcinha. Tá fervendo. Nesse quick que eu amo. Sabonete. Isso aqui foi caro, mas eu comprei, que é esse seda, que meu cabelo tá podre. Eu gosto muito de seda, é com queratina para cabelos muito danificados. Foi 18 reais, eu vou experimentar. E agora eu vou ter que caçar nessa bagunça. Uma roupa, no caso. Olha a minha cama, como que tá. Minha cama tá assim. Isso aqui é só pra não ficar a coisa andando no chão, sabe? E aí aqui era uma sapateira lá na casa da minha mãe. E aí eu peguei pra colocar minhas roupas. Só que minhas roupas eu tava separando tudo. Tá tudo aqui, ó. No chão. Então eu vou ter que estar caçando neste momento um look. Ah! Socorro, Jesus! Gente, eu vou com esse body aqui, que é o que eu uso sempre. Pronto, decidi. É o que tá mais fácil. E aí eu vou pegar uma calça que eu acho que tá aqui. Isso aqui vai ser útil pra mim no momento. Eu comprei essa bota, que eu fiquei completamente louca, apaixonada nela, lá na Zara. Ela foi bem cara, bem cara. Mas eu queria tanto, tanto, tanto que eu acabei comprando. E aí hoje eu quero usar. Então eu vou pôr aquele body. Uma legging. Tô pronta. Eu não tenho espelho pra mostrar pra vocês. Eu não tenho espelho de corpo inteiro por enquanto. Então temos só esse aqui. Eu tô com esse meu body, que é lá da Renner. Que eu sempre uso. Acho que vocês já estão cansadas dele. Ele é decotado aqui. Aí eu coloquei essa legging. Não sei de onde é, gente. Essa é a minha bota da Zara. Que a meia tá aparecendo, mas depois eu dou um jeito. E essa jaqueta é lá da dresceria. Agora eu vou, porque eu tô atrasada. E, gente, olha o caos do meu banheiro. Amanhã eu vou atrás de... Daqueles trens, sabe? Pra pôr aqui embaixo, gaveta. Vou pôr umas prateleiras aqui em cima. Vocês vão ver que vai ficar linda a minha casinha. Bom dia, Brasil! Ai, sábado... Deixa eu pôr isso aqui, peraí. Sábado já tomei meu café da manhã, que era na Squeak. Não é mesmo? E eu já tô, tipo assim, com fome. Irritada, querendo comida, querendo comer. Mas não está... Não estamos, né? Tendo recursos pra isso. Eu vou agora voltar lá no Extra, que eu tava ontem. E vou comprar o micro-ondas, gente. Porque eu preciso, real, de alguma coisa. Que eu possa esquentar, comer, entendeu? E vou ver se eu compro lá também comida pronta, sabe? Que eles têm pronta. Eu digo, tipo, eles fazem arroz, feijão e vendem marmita mesmo. Não vai rolar ficar comendo cup noodles, que tava bem ruim ontem. Mas antes eu vou tomar um banho. Eu acabei nem gravando, eu sabia que não ia rolar. O lugar tava, tipo assim, muito cheio, insuportavelmente cheio. Nem tchum, esqueçam, esqueçam. Tô pronta, vou assim. E de chinelo, porque eu só tenho chinelo aqui. Olha, aqui dá pra ver meu lookinho. Bem, acabei de acordar. Mas tá ótimo. Peguei aqui na portaria um recebidos. Come on, Eddie. Tô no Carrefour e tô achando várias coisas que eu super queria. O negócio do café que eu falei pra vocês, finalmente. E, gente, aqui eu achei os gaveteiros do banheiro, que na Toc Toc tava 300 reais. Aqui tá 120. Então eu vou primeiro passar essas coisas pequenas, pra depois pegar o cabeleiro. E talvez uma arara. Não sei, ainda tô pensando. Bom, vamos às minhas compras do dia. Comprei duas dessas aqui, ó. Pra pôr no banheiro. Que nem eu já tinha comentado aí com vocês, eu acho. Provavelmente não vou conseguir montar isso sozinha, porque eu não tenho chave de fenda. Aí comprei esse cesto de lixo, que eu acho que eu vou deixar na lavanderia por enquanto. Porque eu tava pensando em deixar no banheiro, mas não vai caber. Cesto de lixo não, gente. Cesto de roupa suja. Como eu não tenho máquina ainda mesmo, vai ficar aqui. Fora isso, eu comprei esse filtro do café. E esse aqui, o suportezinho. Eu só tinha ele pequeno, mas eu acabei trazendo ele mesmo. Porque eu tô louca pra fazer um café. Agora eu vou fazer um café. Gente, minha cara de louca, vocês ignorem. Há tempos que eu tô querendo um coffee. Dei uma super geral nesse apartamento. Deixa eu pôr isso aqui. Tô suando, juro. Mas eu acho que foi. Aqui tem umas caixas que eu vou jogar fora, que eu tenho que levar lá na garagem. Aqui tem algumas coisas tipo ferro e um espelho. Mas também eu já vou jogar essa caixa fora. Mentira, eu não sei se eu vou jogar ou se eu vou deixar. Pra pegar o resto das minhas coisas que estão lá na minha casa. Aqui é um cestinho que tem de tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Remédio, controle de TV. Eu vou deixar ele aqui porque eu percebi que vai ser muito útil pra jogar umas coisas. Isso aqui ainda precisa de um prego pra pendurar. Meu cofrinho. Aí eu tinha comprado isso aqui do guardanapo, já coloquei. Preciso colocar a minha foto. Essa velhinha que eu trouxe lá de fora. Meu reloginho. Aí aqui eu lavei a louça. Aqui tá bem bagunçado. Eu preciso comprar... Eu acho que eu vou comprar o mesmo móvelzinho que eu vou mostrar pra vocês que eu montei agora. Tô pensando em comprar pra deixar aqui o lixo. Mas olha isso aqui. Sério, eu tava cheio de coisa. Aí aqui tá um pouco mais bagunçado esse quarto porque eu coloquei tudo aqui. Aqui tem uns... Eu vou ter que mudar essa luz porque eu não gosto de luz dessa cor, mas enfim. Aqui tem um produto de banheiro. E ainda não levei pro banheiro em si. Nem sei se eu vou levar. Tô pensando que eu vou fazer com isso. Aqui é o aquecedor e ventiladorzinho que eu tenho que eu vou tirar da caixa. Isso aqui tá vazio. Aí aqui são meus shorts. Alguns casacos. Isso aqui é um público que eu vou fazer amanhã. Roupa. Enfim. Mala. Aqui algumas coisas penduradas. Aqui são minhas calças. E aqui são meus moletons. Eu vou deixar esse quarto assim por enquanto. Vou até fechar. E aí aqui no banheiro... O móvel que eu falei pra vocês é esse aqui. Que eu comprei dois. E eu consegui montar. Não precisou de chave de fenda. Então eu montei certinho. Eu tinha comprado dois pra pôr um aqui e um aqui. Porque vocês viram que eu tenho muita coisa de banheiro. Mas não coube porque ficou batendo essa parte de cima. Ficou batendo aqui porque não tem tanto espaço. Então eu não sei ainda o que eu vou fazer. Se eu vou pegar outro móvel. Se eu não vou. Sei lá. Aqui tá o cesto que eu falei pra vocês. De roupa suja. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Porque agora sobrou espaço no banheiro. E aí no meu quarto eu coloquei aqui os sapatos. Que eu só tenho esses aqui agora. O resto tá tudo lá na minha mãe. E o outro móvelzinho eu usei pra colocar calcinha, sutiã e lingerie, body, enfim. Cropets. Aqui meia e cinto. E aqui sutiã com bojo que eu odeio. Mas eu tenho alguns. E aqui uns tops pra ficar em casa. E aqui minhas roupas. Peguei mais algumas. Dobrei direitinho. Aqui é só coisa que eu mais uso, sabe? E ali tem roupa de cama extra. Passei a tarde arrumando aqui. Já são oito horas. Eu perdi total a noção do horário. Mas já editei vídeo pra vocês. Já trabalhei. Já arrumei aqui. E agora eu acho que eu vou voltar no mercado. Porque eu quero muito um espelho. E quero comida. Não sei se eu peço. Se eu vou no mercado. Hoje é dia de baile das marinheiras. Nem sei se eu cheguei a comentar com vocês sobre o baile. Mas hoje é dia de baile. E aí vem a Thais, a Lindsay, a Amanda e mais algumas meninas aqui. Pra casa. Pra gente fazer um esquentinha. Todo mundo sentadinho no chão mesmo. Porque é o que estamos tendo. Então eu preciso correr. Porque eu preciso tomar banho e me arrumar. Meu pé tá preto. Mas let's go, baby. Domingou. Domingou. Estou assistindo Faustão. Deixa eu diminuir aqui. Ontem nem rolou gravar pra vocês. No baile. Não rolou. Só digo isso. Não rolou. Mas hoje estou aqui. Domingo. Acordei. Agora já é seis e meia. Meu pai veio aqui em casa. Conhecer. Minha casinha. Meu apartamento. E a gente tá morando super pertinho agora. Aí eu acabei passando lá na casa dele. Que ele me deu algumas coisas. Vou mostrar pra vocês. Me deu essa cafeteira aqui. Que ele falou que não tava usando. Ele e minha madrasta. Marcia te ama demais. Só que ela é 220. Então eu vou ter que comprar um transformadorzinho. Porque minhas tomadas aqui são tudo 110. Me deu um liquidificador. Esse aqui. Que eu tava namorando. Ou aquele branco. Ou esse vermelho. Então eu fiquei tipo felizona. Essas duas cadeiras aqui. Essas poltronas. Que vai ser Mara por enquanto. Até eu decidir o que eu vou fazer ali fora. Minha TV. Faustão. E outra coisa. Uh. Essa luz é muito ruim, né? Outra coisa foi a minha arara. Ele também não tava usando essa arara. E eu falei, nossa, eu quero. Porque minhas coisas estão tudo assim, ó. Aqui tem moletom. Já mostrei um pouco disso pra vocês. Mas tipo, coisa de pendurar. Por exemplo, jaqueta e tal. Tava quase comprando ontem no Carrefour. Junto com aquelas gavetinhas. Aí eu acabei não comprando. E ele me deu. Então vai quebrar um super galho. Enquanto eu não tenho armário ainda. Bom, então é basicamente isso por enquanto. Gente, eu tô tão feliz. Eu vou no mercado já, já. Pra comprar cápsula de café. Pra comprar um pouco de comida. O que eu tô pensando em fazer. Como a geladeira é muito cara. O fogo é muito caro. O micro-ondas é muito caro. Eu vou comprar usado. Por agora, sim. E aí quando eu tiver mais estruturada financeiramente. E tudo mais. Porque, gente. É tudo muito caro. Quando você pensa que é caro, você multiplica por três. Agora eu preciso comprar uns ganchinhos pra fechar as coisas. Não que tenha muita coisa, né? Porque não tem nada. Ó, o meu armário que sobrou. Isso aqui que eu comprei no mercado esses dias. Uh, acabei de ver que tá vazando aqui. Olha a aguinha. Que gostoso. Muito bem. Como eu já mostrei muito mercado aqui pra vocês. Eu não vou mostrar de novo. Eu deixo pro próximo vlog, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Esse primeiro vlog aqui das coisas. Como estão andando. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha pra mim. De se inscrever e comentar. De novo, eu tô muito feliz de estar compartilhando isso tudo com vocês. Então vocês vão ver de tintim por tintim isso aqui se reestruturando. Que por enquanto tá um leve caos. Mas vai ficar perfeito. Lindo, maravilhoso. Amo muito vocês. Super beijo e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.